As aulas voltaram e o TJ também. E cá estou eu pela terceira vez pra apresentar o E-Começo pra você... Atenção, o seu contrato encerrou. Você tá fora. Meu contrato... Ai gente, alguém avisa pra essa menina que o contrato dela já acabou? Pelo amor de Deus, né? Já acabou já. Vamos lá, ano novo, semestre novo, repórter nova, olha só. Eu posso te falar que o contrato dela venceu, mas o meu ainda não venceu. Eu ainda tô e me colocaram numa missão de achar o novo repórter do E-Começo. Ninguém te deu esse microfone ainda. Você pode tentar, mas antes a gente vai procurar e vai ver entre todos os caloros. Quem será o novo repórter do E-Começos? Vamos saber agora, na nova matéria do TJ. Oi gente, eu sou a Malu, eu estou aqui no meu teste de repórter e eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri. Eu descobri uma pessoa igual a mim, cara. Olha só, eu queria saber como você conseguiu entrar na E-Começo. Eu sou a Malu, mas eu não sei querer achar de cara. Cara, a E-Começo é o melhor lugar do mundo, tô muito feliz. Não, gente, meu tempo tá acabando, ela é uma cópia, ela é uma farsa, é isso aí. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão. Nós tivemos que interromper essa competição ao som de funk pra uma denúncia, uma coisa muito grave. Nós recebemos a informação de que tem um animal silvestre que tá em extinção aqui na E-Começo. Olha ali. Não, não é aquele gato. É o animal que está aqui, um pouco mais escondido. Onça, onça, pintada. E vestido de oncinha. Mas você tem um prato... Você morde ou não morde, porque você não falou no microfone e quem tá em casa não conseguiu ouvir? Eu mordo. Mas você tem uma refeição assim, qual é o seu tipo de refeição favorita? Repórter. Mas quais são os seus hábitos, vamos mudar assim, porque eu não tô afim de virar comida? Nos tempos livres? É, o que você faz? Eu danço. Dança um pouquinho pra gente. Vai, desce no talento, camom na cinturinha. Alô, Evaristo? Tá me ouvindo? Eu tô aqui num teste, tô aqui com os calouros do meu curso. Você é? Bernardo. E você? Gabi. Gabi. Rafael. Quantos anos você tem? 17. Por que você escolheu direção teatral? Porque eu gosto de teatro muito, eu sempre tive muita relação com isso. Então é isso, Evaristo. Estamos aqui no Aeco. E é isso aí. Tchau. Quem me viu mentiu. Quem me viu mentiu. Eles vão sair daqui a pouco pra pedir o dinheiro pra cota da chopada. Mas já teve gente que adiantou e já tá com cerveja aqui. É isso? Vocês já tão bebendo? Pô, é isso, né? Tem que aproveitar. Primeiro dia. Cara, mas não tem que esperar um pouquinho mais pra chopada? Não, não. Enquanto a cerveja for líquida, eu tô bebendo. Enquanto a cerveja for líquida, eu tô bebendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Oi, meu nome é Larissa. Estamos aqui na Semana de Calouros da UFRJ. E temos uma situação um pouco chocante. Oi, você é calouro. Por que não está pintado? Veterano, né, filha? Você partiu meu coração. Depois de vários candidatos, é a sua vez. Vota quem foi o seu preferido. A gente se vê em breve, porque no próximo É Começo tem novo repórter. Tchau. Sou todo dia, sou todo dia.